Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa tarde, amor! Boa tarde, gata! Você está boa? Estou bem, e você? E dessa turma toda que está por aí? Eu estou bem também. Ai, que bom! Eu estou bem também. Domingão, vamos fazer uma live. Hoje, assim, eu estava aqui um tempinho de chuva. Falei, vamos fazer biscoitos? E vamos fazer uma live para vocês, biscoitos de Natal, gente. Facinho de fazer, poucos ingredientes, e é uma delícia, e ficam lindos. Então, me conta aí de qual cidade está nos acompanhando, e bora curtir a sua live comigo. Compartilhem, porque a receita é top! Então, quer dizer, está aberta a sessão de receitas de Natal, oficial. Exatamente. Por que estou ensinando antes? Para o pessoal fazer e vender já, né? Já ter aí uma ideia para vender muito. Então, não vai só ser na semana lá, não. Agora o negócio está bem pensado, é isso? Isso aí! E hoje eu vou usar a batedeira para a gente fazer esse biscoito, mas pode ser feito também na mão aí, batendo um pouquinho, que dá super certo. Se você não tiver a batedeira, pode ser feito na mão também. Maravilha! O que nós vamos usar desses biscoitos, gata? Simplesmente isso aqui, gente. Açúcar, farinha, manteiga, ovo, baunilha e fermento. Biscoito simples. E depois tem a decoração, mas aí, ficam aí que vocês vão ver a decoração. Já não vou mostrar tudo, né? Senão vocês, ó, capa o gato e me deixam aqui sozinha. Não pode. Morena, Nelma Bertanha te mandando um boa tarde. Boa tarde. Alina Grutá, te mandando palminhas. Vanir Conde, te mandando abraços. Abraço. Silvia Santos, não Silvio Santos, Alinda. Tatiane Pinheiro, boa tarde, casal. Maria Aparecida Cordeiro, já mandando arvorezinhas de Natal para a gente. Ai, top. E a Sônia lá de Araxá, mandando um beijo. Sandra de Amparo e muita gente aqui chegando. Bem-vindos, bem-vindos. Então compartilha essa live para chegar aí a mais pessoas. Põe lá no grupo do WhatsApp ou também no Facebook aí, no Instagram. Vocês compartilham para quem quiserem, tá bom? Vamos começar então com muita calma aqui. A gente vai explicando, conforme a gente vai fazendo a receita, a quantidade dos ingredientes. Bora lá. Manteiga, estou usando manteiga. Ai, Mari, pode ser margarina? Não. Biscoito amanteigado tem que ser a manteiga amanteiga. Por quê? Dá para fazer com margarina? Até dá, mas muda a textura, porque o biscoito é amanteigado. Então muda muito a textura do biscoito. Então dê preferência aí por manteiga, tá bom? Aí uma xícara de manteiga a temperatura ambiente. Vou pôr aqui na batedeira, mas como eu falei, pode ser feito também na mão, tá? O açúcar. O ovo. E baunilha a gosto, que pode ser essência de amêndoa também, tá? Se vocês preferirem. Também super combina com o Natal. Então vai ficar... Você não passou as quantidades, só passar no final. É, é uma xícara de manteiga, uma xícara de açúcar, um ovo, baunilha a gosto, mais ou menos uma colher de café. E só misturar. Mari, o pessoal que preocupado com a sua mão, como é que tá? Tá ruim, gente. Olha lá. Tô usando luvinha, ó. Com pressão. É, estamos com um problema aqui meio atravessado ainda, viu? Não tá... Isso não tá bom. O resto tá bom. Então vamos levando o que a gente tem, né? É, exatamente. Vocês aqui tá ótimo, tá muito bom. Então compartilha a receita aí pra ajudar a gente bastante. Aqui é só misturar a manteiga, o ovo e o açúcar. Misturar aqui pra gente não ficar, né? É ruim ficar falando com ele assim, né? A farinha você não botou ainda, né? Não, vou pôr agora. Farinha e o fermento. Também aqui tem dicas do fermento, ó. Eu vou usar fermento em pó, aquele pra bolo. E também um pouquinho de bicarbonato de sódio. Então vamos pôr uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E meia colher de chá de fermento em pó. Ah, e Mari, não tem o bicarbonato? Põe só o fermento. Aí põe a quantidade que você usaria de bicarbonato, tá bom? O bicarbonato deixa... Dá mais cor nos biscoitos e mais sabor, assim. Ele realça o sabor, né? E a nossa farinha é duas xícaras e meia. Vamos pôr a metade. Vou misturar e a gente acrescenta o resto. Amor, a Vilma dos Santos tá pedindo aqui, ó. Boa tarde, Mari. Manda um oi para Rio do Sul, lá em Santa Catarina. Rio do Sul, beijo. Que delícia. Nossa barriga verde, Santa Catarina. Nossa barriga verde. Você toma chimarrão também, viu? A dona Mari aqui é todo dia, viu? Chimarrão todo dia. Então se for fazer na mão, é só misturar a farinha aos pouquinhos na mão também, tá? Vamos misturar. Vamos misturar a farinha. O resto da nossa farinha aqui. E bora misturar. Divulgadinho para não espirrar, né? Por todo lado. É, senão vai ser farinha para tudo quanto é canto. Eu já derrubbei aqui um pouquinho, ó. More, Vanir Pond, que tá sempre com a gente aqui, tá te mandando um beijo lá de Brasília. Hum, que delícia. A Feliz Bela Nunes te mandando um beijo lá de Angola. Top! Beijo! E a Nanda Santos mandando um beijo para a Bélgica. Hum, que delícia. Bélgica, saudade daquele chocolate, hein? A cidade cheira a chocolate, né? A cidade cheira a chocolate. Muito bom. Delícia. Um beijo, gente. Aqui tudo misturadinho e tá pronto a nossa massa de biscoito. Se for fazer na mão, é o mesmo processo. Ana Maria mandando um beijo lá de Blumenau, Santa Catarina. Beijo, Ana Maria. Amor, acho que meio de dezembro a gente vai para Blumenau, hein? Você não acha que nós vamos passar por lá? Vamos ver, né? Se a gente consegue. Estamos tentando aqui. Então, massa de biscoito pronto, ó. Como que fica? Fica uma massinha mesmo, ó. Fácil de trabalhar. Não precisa ir na geladeira, porque biscoito amanteigado tem umas receitas que a gente faz que tem que ir na geladeira para a gente poder modelar. Esse não precisa, ó. A gente já pode trabalhar com ele, que já está pronto. Ó, massa de biscoito. Forrar com papel manteiga. Papelzinho manteiga, amor? Isso. O que que a gente vai decorar nossos biscoitos? Açúcar natalino. Mostra aqui, amor. Vamos lá. Esse açúcar é aquele colorido, é fácil de encontrar em casas de festa. São aqueles que fazem algodão doce? Para botar no negócio? Também. É esse aqui. Mas assim, agora você encontra, eu sei que, ah, sei lá, na Páscoa, às vezes não encontra. No meio do ano encontra, mas no final do ano, pode ter certeza que tem, na sua cidade tem. Esse açúcar colorido. Tem até rosa, tem outras cores. Mas hoje eu estou fazendo natalino, então vermelho e verde. Ele é cristal, ó. Aquele açúcar mais grossinho. Sim, sim. E aqui, gente, a gente vai pegar uma quantidade e fazer bolinhas, ó. O tamanho, você escolhe aí. Eu gosto de fazer assim, ó. É mais ou menos... Uma palminha de mão. É, uma meia colher de... Uma colher de sopa, né, e não muito cheio. Odete Krause. Krause. Acho que é isso mesmo. Amo suas receitas. Muito obrigada. Sou de sorriso. Vou falar com seu sotaque, Mário. Sorriso. Mato Grosso. Forte abraço. Ai, que delícia. Amor, pega duas colheres para mim, por favor. Claro que sim. Vou deixar aqui você. Enquanto eu vou modelar com o biscoito. O pessoal está olhando. E eu vou pegar uma colher para de duas. Duas, isso. Então, aqui, olha. Está vendo? É uma massa que não gruda na mão. Ela é fácil de trabalhar. Ela não é tão molinha, porque vai bastante farinha. Então, ela já dá para a gente terminar de amassar e já modelar os biscoitos. Certinho, Mário? Está entregue. Beijos de Serra Negra, São Paulo, Estância Paulista. Vem passear para aqui. Ô, Maria Aparecida, não chama não, que nós estamos aqui do lado em Atibaia. Para ir para a Serra Negra é só piscar, viu? Exatamente. Você passa o endereço aí para você ver se nós não vamos tomar um café na sua casa. Exatamente. E aí, vai o seguinte, já deixa os ingredientes. A gente leva o biscoito e você passa o café. O que você acha? Pronto, né? Está feito, né? Está feito. Aqui, amor, foca aqui. Só passar no açúcar, ó. Aqui, a gente pode até fazer assim, ó, para pegar mais açúcar. A gente vai assar, ó, com o açúcar. Já sai. Já vai com açúcar e tudo. Já. E já sai na cor, já sai. Gente, é top demais. Já sai adoçado. Já sai adoçado. Já sai pronto para deixar esfriar e saborear ou vender muito, gente. Isso aqui, ó, tenho certeza que vocês vão vender ou fazer sucesso na mesa de Natal. É um biscoito muito gostoso e facinho de fazer, né? Deixa um espacinho entre um e o outro, porque eles vão dar uma espalhadinha. Então, para não grudar, deixa um espacinho. Tirou as palavras da minha boca. Ela tem que deixar um espaço. É isso aí. E a Lú Silva de Estrema, a primeira vez aqui, ó. Estrema é mais pertinho ainda do que Serra Negra. O pessoal está rodeando a gente aqui em Atibaima. Estrema tem a fábrica, né, de panetone. De vez em quando a gente vai lá. É delícia, né? Então, aqui, ó. Vamos fazer mais dois, mais um vermelhinho. Aí eu vou levar ao forno. E aí já mostro para vocês. Ó, amor, a Maria Aparecida falou que terá muito prazer e nos recebemos. Ó, que top. Top demais. Facinho, né? Chama a criançada aí, que eles vão adorar fazer esse biscoito com vocês. Tenho certeza. Em casa, as crianças adoram ficar na cozinha comigo. É verdade. Hoje sumiu todo mundo. Estamos só com o pequenininho aqui. Uma está fazendo Enem. A outra está na excursão da escola. Na excursão da faculdade. E o Arthur está lá na sala assistindo algum filminho que nós pedimos para ele ficar lá para a gente fazer a live. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do forno? Vamos. Forno a 180 graus, já aquecido. Você vai levar os biscoitinhos para assar. Gente, dá assim, 10 minutinhos a 12, tá bom? Depende muito do seu forno. Não pode deixar assar muito. Quando você começar a levemente dourar, você retira do forno. Deixa esfriar e retira da assadeira. Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Vou levar esse para o forno. E vai trazer já os produtos, né? Para a gente não judiar muito de vocês. Posso tirar esse aqui, mano? Posso. Puxar esse para o canto. Olha como saem lindos os biscoitos. Olha que top. Não tem errada, gente. Segue Maravilhas da Maria aí que vocês não erram na cozinha, não. Ó, levemente dourados embaixo. E olha a cor, que linda que fica. Nossa, fazer uns saquinhos desse colorido para vender, né, amor? É, ó. Enfeitar a sua mesa de Natal. Dá para fazer assim, ó, também, ó. Um saquinho, ó. Hum, verdade. Comprou um saquinho mais curtinho, né? Que é top, gente. Mário, o pessoal também está falando quando nós vamos para a Lorena para tomar um café com a Vera Regina. Ah, que delícia. Nossa, nossa. Não, com a Judite Coelho. A Vera Regina quer aprender a fazer pudim com frutas cristalizadas. Pudim com frutas cristalizadas? Nossa, acho que essa nem a gente fez ainda. Olha, essa receita eu não fiz. Vou testar umas aqui. Pudim com frutas cristalizadas. Eu amo frutas cristalizadas. Eu também gosto. Adoro tudo. Amor, o açúcar não vai colar no papel manteiga? Não, olha aqui. Aí, ó. E você não passou nada no papel manteiga? Não. Nadinha. Olha que lindeza. Olha que cor linda. Top demais, né? Vamos provar, amor? Prova aí. Você viu que difícil fazer esse disco aqui, gente? É muito difícil, né? Ó, 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 ó. Nossa, amor, ele desmancha, hein? Ó que top. Nossa, amor, ele desmancha, hein? É esse que gosto para você. Obrigado. Você é muito gentil. Mas nós queremos ver o seu rosto se está bom. Ah, entendi. Hum. 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 O açúcar deixa aquela crocante, se é por fora. Que espetáculo, amor. Não. Hum. Nossa. Não vai vender não, mas não vou comer tudo. Essa não vai vender não? Não. Hum, não tá bom. Hum. Hum. Morro meu. Hum. Vamos ver essa aqui, ó. Nossa, que delícia. Muito bom mesmo. Equilibrado, né? Nossa. O açúcar dele. Engraçado que mesmo com muito açúcar aqui, se você está ao redor, ele não fica tão doce. Hum. Hum. Gente. Mas só pelo mínimo tem lado certo de usar ou tanto faz? Hum. Sem segredo, papel manteiga. Não é papel no mínimo, amor. Perdão, papel manteiga. Eu falei errado. Gente, então, biscoitinhos. Assim, a gente pode fazer em bandejinhas ou em saquinhos transparentes para vender, para dar de presente também, né amor? Olha que delícia. Olha que delícia. Lindos e saborosos. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa seu comentário aí para mim. Compartilha a receita. Deixa seu like. E tenham um ótimo final de domingo e uma linda semana amanhã que se inicia, né? Beijo a todo mundo. Fica com Deus. Obrigada pela paciência e pela audiência. Tchau. Daqui a meia horinha a receita está escrita para vocês, gente. Beijo. E vou mostrar aquele saindo do forno no Instagram, nos stories. Tchau, turma. Beijão. Nossa, eu vou comer mais um. É muito bom. Tchau. Tchau.